Estamos de volta com o Vale Urgente e eu quero lembrar vocês que nós estamos todos os dias na Estério Vale em 103,9. Levando a informação, a prestação de serviço, cobrando das autoridades, ajudando a população. E olha, não é fácil, gente. Não é fácil, é difícil. Porque a pior coisa que tem é você enxergar as coisas erradas e fingir que não está vendo. Eu não consigo. Não é do meu feitio isso. Embora existam até algumas consequências, mas eu não consigo ver coisa errada. Então aqui no meu programa, às vezes vejo coisas erradas aqui, eu tenho que criticar. Então se você, na sua casa, vai sair para o trabalho, você pode acompanhar o nosso programa na Estério Vale em 103,9, das 7 às 8 da manhã. De segunda à sexta. Você vai poder participar, vai poder fazer as suas reivindicações, cobrar das autoridades, embora eles fiquem bravos pra caramba. Mas fazer o quê, né? Na hora de ganhar a eleição, todos eles vêm aqui, prometem e fazem aquela arruaça toda. E convence você que está me assistindo aí em casa agora, convence você a votar. E depois que vota, não precisa mais do seu voto durante quatro anos. Aí você que se dane. Não é bem assim, Tony. Tem certeza que não é assim? Então por que nós temos tantas reclamações, hein? Aí eu tenho que chamar a atenção aqui da população. Brasileiros, eu falo por um pedacinho só, bem pequeno, um grão de areia. Mas brasileiros, vocês são responsáveis por isso. Ah, mas como é que a gente vai fazer, Tony? É votar certo. Como? Avalie. Não vá muito pelo impulso, pelas conversas bonitas, pela forma em que as pessoas se colocam, né? O sujeito vai na frente da televisão, quando está em campanha, você fala, puxa, esse é o salvador da pátria. Esse é o que vai mudar o planeta. E na verdade, você está depositando o seu voto, aí você faz o quê? Não adianta agora ir para a rua. Ah, mas eu quero o impeachment do presidente da república. Não adianta, gente. Você indo para a rua não vai tirar. Isso aí aconteceu na época do Collor, que muitas pessoas falam, mas nós fomos para a rua e não conseguimos, e ela não saiu. Não é assim. Tem todo um processo, né? Não pode, não é o simples fato de você ir para as ruas, é que vão tirar um presidente da república. Não é bem assim. Você expôs a sua opinião, mas a coisa é muito mais complexa do que você possa imaginar. Deveria ter pensado isso lá atrás. Agora é tarde demais. Mas quero deixar uma dica para você aqui que quer móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso. Todo mundo sabe. Móveis só na Marabras. Sabe por quê? A Marabras é a única especialista em móveis. Então, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. E olha, e não é só para a sala, não. É para a casa toda e tudo show de bola. Coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade? Tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada e no cartão. Então, vá amanhã na Marabras. Mas acorda cedo e corre, porque tem uma promoção muito mais especial para você. Tenho certeza que você vai adorar, porque tem preços de arrepiar. E, pelo jeito, não vai durar muito tempo. É porque está na boca do povo e na boca do Zezé e do Luciano também. Então, eu digo, móveis só na Marabras. Por quê, Tony? Preço menor, ninguém faz. Olha, a Polícia Civil procura pelo dono de uma embarcação apreendida na semana passada no bairro Jardim Santanense. É isso? Santense? Ou Santense? Acho que é Sant... Hã? Está errado ali, então. Santense. Santense? Não, tá. É que ele me falou Santenês aqui. Não tem nada a ver com Santenês ali. Acho que é Santense mesmo. E foi em Guarujá. Ela teria sido usada na fuga de bandidos que explodiram três caixas eletrônicos num shopping de São Sebastião na semana passada. O suspeito investigado seria o principal responsável por comandar o ataque aos caixas em Boiçucanga. Mais cinco pessoas que participaram da ação. Esse barco foi adaptado com apoios para base de arma e proteção, inclusive, para os atiradores. Dentro dele foram apreendidas roupas de banho, ainda com as etiquetas e peças de motores de outras embarcações. A mulher do suspeito foi encaminhada à delegacia. Mas, como o Brasil é uma mãe, foi liberada e vai dormir em casa acompanhando o processo. Está na hora de ir embora. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso a você, uma excelente semana. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho